Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. E vamos para o vídeo. Vamos ao texto bíblico desta noite. São João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Antes da leitura bíblica, gostaria de estender um abraço carinhoso a todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo. E aos assistentes do programa de televisão está escrito. Tem muita gente que me vê semana a semana na sala da casa, muitas vezes no dormitório, muitas vezes na sala de jantar. De alguma maneira o pregador torna-se familiar. E eu fico emocionado quando as pessoas, numa noite quente como esta, vêm desejosas de ouvir a palavra de Deus. Vamos ao texto bíblico. São João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Crede-se em Deus, então crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não for, eu vou lhe ter dito. Agora vou, pois, preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Amigos queridos, este texto que acabo de ler, é uma das quase 3 mil promessas que a Bíblia tem. Na Bíblia você encontra por volta de 3 mil promessas. Algumas dessas promessas são promessas condicionais. O que é uma promessa condicional? A promessa vem antecedida por uma condição. A palavra condicional, se. Se você fizer isto, promete Deus, então eu farei isto. Promessa condicional. Uma dessas famosas promessas condicionais está em Isaías 58, 13 e 14, quando dizem. Se te lembrares de meu dia de repouso para santificá-lo, então eu te farei cabalgar sobre as alturas da terra. Isto é, te farei prosperar na vida. Sim, sim, condição. Muitas das 3 mil promessas bíblicas, são promessas condicionais. Mas a promessa que eu acabo de ler, não é uma promessa condicional. A promessa de que Jesus vai voltar, não é condicional. Ela é uma promessa que terá cumprimento, sem participação humana. Queira você ou não queira, Jesus vai voltar. Aceite eu ou não aceite, Jesus vai voltar. Acredite você ou não, Jesus vai voltar. Esteja você preparado ou não, Jesus vai voltar. Essa não é uma promessa condicional. Isso não depende do homem. Jesus vai voltar e voltará. Apesar do que o homem faça. Ou pense ou sinta. Uma promessa contundente, sem condições. Agora, antes de prometer Jesus que ele voltaria, ele primeiro se apresenta. Sabe por quê? Porque ele sabia que o cumprimento desta promessa, da sua volta a esta terra, teria lugar em nossos dias. E em nossos dias, as promessas não valeriam muita coisa. Queridos, nós vivemos em dias, quando todo mundo promete, mas ninguém cumpre. Estarei pregando esta noite para uma senhora que um dia entrou na igreja vestida de branco, flores adornando o altar, e ao lado um jovem de smoking, diante do pastor ou do sacerdote prometeu. Eu prometo amarte, cuidarte, protegerte, no tempo da saúde, da doença, na riqueza, na pobreza. E renunciando a todas as mulheres, serei fiel unicamente para ti, enquanto ambos vivermos. E você acreditou na promessa, mas hoje, 15 anos depois, você está com três crianças, abandonadas pelo marido. Promessas. Jesus sabia que esta promessa da volta dele a esta terra, teria cumprimento em nossos dias. Mas ele sabia que em nossos dias, ninguém mais iria querer acreditar em promessa nenhuma. 1998 é um ano especial para o Brasil. Porque será o ano que mais promessas vocês ouvirão através da rádio e da televisão. Promessas, promessas, promessas. Prometo criar 10 milhões de empregos, um mês depois que eu entrar no governo. Promessas, promessas, promessas. Todo mundo promete, ninguém cumpre. Antigamente, os homens tinham mais palavras. A palavra do homem tinha mais poder. Antigamente, não se assinava contrato. Antigamente, se arrancava um bigode. Lembram os mais velhos? Se arrancava um bigode e se dava palavra. E você podia acreditar nessa palavra. Hoje, ninguém acredita nem em bigode nem em palavra. Hoje, tem que ser preto no branco. E assim mesmo, já não pode confiar nem no preto no branco. Dias quando ninguém mais cumpre promessas. É por isso que Jesus, antes de prometer que ele voltaria, ele se identifica. Diz assim. Se credes em Deus, então crede também em mim. Porque quem vai prometer, diz Jesus, não é o homem. Porque eu sei que você não crê mais em promessa de homem. Portanto, quem vai prometer isto, não é o homem. Se credes em Deus, crede também em mim. Porque meu pai e eu somos um só. Então, ele se identifica. Ele diz, eu sou Deus como meu pai. E a promessa que eu estou fazendo não é promessa de homem. É promessa de Deus. Pode crer na promessa divina. Por que tem que se identificar? Porque a promessa depende de quem promete. A validade da promessa depende de quem promete. A validade de um cheque depende de quem assigna o cheque. Vamos fazer um exemplo. Se eu der pra você esta noite um cheque de presente. Eu dou pra você de presente um cheque de um milhão de reais. E embaixo eu assino, Alejandro Bullion. Um cheque de um milhão de dólares pra você. Quanto vale esse cheque pra você? Tem algum valor? Se eu der pra você um cheque de um milhão de dólares, você pode se alegrar? Vale alguma coisa? Um cheque de um milhão de reais assignado por Alejandro Bullion? Pode tirar o cavalinho da chuva, que esse cheque não vale nada. Porque eu nunca vi na minha vida e nunca verei na minha vida um milhão de reais. Então, de que adiante eu assinar? Esse cheque não vale nada. Agora, se esta noite você receber um cheque de um milhão de dólares e embaixo assignado Roberto Marinho, presidente executivo das empresas Globo? Guarda esse cheque bem guardadinho. Porque esse cheque sim tem valor. Porque um milhão de reais não faz cócega em Roberto Marinho. E eu nunca verei um milhão de reais na minha vida. Então, a validade de um cheque depende de quem assigna. E a validade de uma promessa depende de quem promete. Por isso é que Jesus, antes de prometer que ele voltaria, ele assigna embaixo. Ele se identifica. Ele diz, eu não sou homem. Portanto, acredita no que estou prometendo. Porque se creis em Deus, crede também em mim. Porque Deus e eu somos Deus. E você pode crer na promessa de Deus. Segundo lugar. Antes de prometer que ele vai voltar, ele diz, não se turbe vosso coração. O que quer dizer turbar o coração? Não se turbe vosso coração, quer dizer, não se entristeça vosso coração. Em outras palavras, não vos entristeçais. E agora você vai perguntar esta noite. Pastor, como quer que não me entristeça? Se há seis meses eu fui demitido do emprego de uma empresa que nem sequer me deu meus direitos. Meus filhos não podem ir para a escola. Estou devendo quatro meses de aluguel. E se terça-feira eu não depositar o dinheiro do aluguel, vou ser despejado. E não sei para onde ir. Agora o Senhor vem e diz, não se entristeça vosso coração. Como quer que eu não me entristeça? Estarei pregando esta noite para um casal, cujo casamento está caindo aos pedaços. A igreja não sabe, os pais não sabem, os filhos não sabem, os amigos não sabem, mas teu casamento está por um fio. Vocês já falaram até no divórcio, na separação. Já fizeram de tudo para salvar o casamento, mas o casamento vai afundar. Estão desesperados, você está desesperado. Você não sabe o que fazer para salvar o seu casamento. Agora você pergunta, como quer que eu não me entristeça? Estarei pregando esta noite para alguém cujo filho morreu num acidente. Na flor da vida. Cujo pai morreu num acidente. Cuja esposa está no hospital. Com um câncer que está devorando sua vida. Estarei pregando para alguém cujo negócio faliu. Estarei pregando para alguém cujo marido abandonou. Largou você com seus filhos e foi com outra mulher. Estarei pregando para alguém que está enfermo de uma enfermedade que os médicos dizem, não tem mais remédio. Estarei pregando para alguém que não tem dinheiro no bolso. Estarei pregando para alguém que não consegue passar no vestibular. Estou pregando para alguém que já passou a idade de casar e ainda não casou. E tem medo de ficar solteiro. Agora, você pergunta, como pastor, como não vou me entristecer? Se me sinto sozinho nesta vida? Quando olho para os outros, parece que todo mundo tem oportunidades. Todo mundo tem chances. Deus parece que abençoa todo mundo, menos a mim. Eu me sinto machucado. Eu, às vezes, até penso se Deus existe. Agora vem o Senhor e diz, não vós entristeçais. Como não vou me entristecer? Estarei pregando para uma senhora que veio esta noite aqui, cujo marido ameaçou antes de você sair de casa. Não vai, porque se você vai lá, quando você voltar, você vai ver. E agora você está aqui, tremendo, pensando o que vai acontecer quando você retornar para casa. E agora Jesus vem e diz, não vós entristeçais. Queridos, eu vou falar um pouquinho da tristeza esta noite. Como conviver com a dor, com a tristeza nesta terra? Em primeiro lugar, você tem que compreender que nenhuma dor, nenhuma desgraça, nenhuma tragédia, enchente, seca, incêndio, terremoto, acidente de trânsito, câncer, enfermidade, traição, miséria, ódio, nada que te faz sofrer, nada que te faz chorar, nada que te fere, nada disso nasce na mente divina. Não. Nada do que acontece de ruim nesta vida nasce na mente divina. Não. A Bíblia é clara em dizer que Deus somente tem pensamentos de paz e não de guerra. Portanto, quando um dia teu carro bate e você quebra a perna, não diga, ai meu Deus, está me castigando, que de errado estarei fazendo? Por que Deus está me castigando? Por favor, querido, nunca pense assim. Porque Deus não castiga dessa maneira. Se um dia você descobre que está com câncer, não pensa que Deus está te castigando. Porque Deus não castiga dessa maneira. Se teu filho morre num acidente de trânsito, não é que Deus está te castigando. Deus nunca castiga dessa maneira. Se veio a enchente e levou a tua casa, não é que Deus está te castigando. Deus nunca castiga a seus filhos com tragédias. Vou dizer mais. Também Deus não castiga aqueles que não são seus filhos com tragédia. Não. seja você bom ou seja você mau. Ame você Jesus ou não ame. Queira saber de Deus ou não queira. Deus nunca castiga com tragédias. Nenhuma tragédia nasce na mente divina. Todas as tragédias nascem na mente do inimigo de Deus. agora você vai perguntar. momento pastor. Deus não é mais poderoso que o inimigo é. E se Deus é mais poderoso do que o inimigo Ele não pode impedir que a tragédia que nasce na mente do diabo toque a minha vida? pode. E agora vem a grande pergunta. E então por que Deus não impede que a tragédia que o diabo cria toque a minha vida? por que se Deus é mais poderoso permite que o diabo ria de mim? Me machuque? Mate meu filho? Faça que o fogo pegue na minha fábrica. Por que? Se Deus é mais poderoso tem mais poder que o diabo. Por que? Essa é uma grande pergunta e eu vou responder esta noite. Para responder essa pergunta temos que ir ao jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva quando Deus terminou de criar o mundo o texto bíblico diz viu Deus tudo que tinha feito e era muito bom. no mundo perfeito que Deus tinha criado não havia dor não havia traição não havia inveja não havia ciúme não havia cobiça não havia enchente não havia seca não havia incêndio não havia terremoto furacão acidente de trânsito câncer não havia o mundo que Deus criou era perfeito e nesse mundo perfeito Deus colocou Adão e Eva e agarrou o mundo e o entregou para Adão e Eva e disse filhos agora desfrutem do mundo perfeito que eu criei para vocês desgraçadamente Adão e Eva agarraram este mundo perfeito que Deus lhes deu e o venderam para o diabo e o venderam barato barato por um minuto por um minuto de curiosidade por dois segundos de prazer agarraram este mundo perfeito e o venderam para o diabo e agora o diabo agarra este mundo que Adão e Eva o venderam barato para ele agarra o mundo e ele se sente tão dono deste mundo que quando Jesus esteve nesta terra o diabo se atreveu a buscar a Jesus e dizer olha o mundo tudo isso é meu que meu meu o mundo não é do diabo o mundo era de Deus Deus o criou perfeito o confiou ao homem e o homem o vendeu barato para o diabo e agora o diabo se sente tão no direito de dizer que o mundo é dele que tem a cara de oferecer o mundo ao próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo e lhe diz tudo isso é meu e eu te odou se prostrado me adorares até que ponto o diabo acha que o mundo é dele e querido você pode perguntar esta noite em seu coração tudo bem pastor Adão e Eva venderam este mundo ao diabo e o senhor está querendo dizer que é por isso que agora entrou neste mundo toda a miséria tragédia e a dor muito bem mas então que Adão e Eva pagassem pelo que fizeram que culpa tenho eu que culpa teve minha filha que culpa tem os inocentes não é que Deus está sendo injusto se Adão e Eva se Adão e Eva erraram pois que pagassem pelo erro e nós que culpa temos o problema é que quem vendeu o mundo ao diabo não foi Adão e Eva fomos você e eu momento aí pastor o que que está dizendo não me meta nesse problema que eu não tenho culpa nenhuma eu não fiz nada não você e eu continuamos vendendo ao diabo bem baratinho as coisas mais lindas que Deus nos deu quer ver estarei pregando esta noite para um pai que teve uma linda esposa lindos filhos uma família bonita e por um minuto de curiosidade por dois segundos de prazer não tem mais mulher não tem mais filhos não tem mais lar estarei pregando para uma senhora que tinha um lar feliz por um minuto de prazer jogou tudo no lixo e hoje não tem nada que fácil agarrar pedra e jogar no pobre Adão e Eva coitados você e eu todos os dias estamos jogando no lixo as coisas mais lindas que Deus nos deu você e eu continuamos vendendo ao diabo as coisas mais belas que Deus nos deu por um minuto de curiosidade por um minuto de prazer querido me diz uma coisa com o maior respeito que todas as pessoas que fuman e que estão presentes aqui tem não se sinta mal eu não estou agredindo você você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida não se sinta mal mas eu te faço uma pergunta Deus te deu um pulmão sadio um corpo sadio para respirar ar puro para viver 80, 90 100 anos sem problemas e por um maldito cilindro branco de nicotina por um minuto de maldito prazer você contrai câncer não me diga que Adão e Eva tinham a culpa outro dia uma garota entrou na minha sala chorando disse pastor me acompanha a falar com meu pai porque quando eu falar para meu pai o que tenho para falar ele vai morrer e ela chorando me dizia pastor eu não tenho medo do que meu pai vai me fazer se ele me bater se ele me castigar se ele me matar ele está certo ele tem direito eu mereço tudo agora eu tenho medo de falar porque eu não sei capaz que eu vou matar meu pai de dor no coração que idade você tem 15 anos qual é o problema estou grávida filha única como dizer a esse pai que ama essa filha que sonha com essa filha que faz planos para essa filha como dizer pai estou grávida toda a coisa bonita que é a família os sonhos os planos jogados no lixo por um minuto de curiosidade por dois segundos de prazer Adão e Eva venderam este mundo ao diabo e agora o diabo se apodera do mundo e coloca dor tristeza traição inveja ciúme ódio enchente incêndio câncer acidente de trânsito toda miséria tudo que traz dor o diabo coloca neste mundo o ser humano muitas vezes tem que passar pelo turbilhão deste mundo Deus não pode prometer que neste mundo cheio de maldade de violência de miséria de dor de tristeza de tragédia Deus não pode prometer que você vai passar e não vai acontecer nada com você aqui está algo que vai fazer pensar você muito quando alguém levanta a Bíblia e diz assim se você acredita em Jesus nenhuma enfermidade vai tocar vai tocar tua vida por favor não crê nisso porque a Bíblia não promete isso se alguém quer te dizer que se você acredita em Jesus amanhã você vai conseguir emprego não acredita nisso porque a Bíblia não promete isso pastor não estou entendendo o que o senhor está falando pois eu vou te falar algumas coisas primeiro no salmo 23 David diz assim o senhor é meu pastor e mais embaixo diz assim ainda que eu ande em meio do vale da sombra e da morte não temerei mal nenhum o salmo não diz assim o senhor é meu pastor e porque o senhor é meu pastor nunca andarei no vale da sombra e da morte eu gostaria que dizesse assim mas não diz assim diz o senhor é meu pastor e ainda que o senhor é meu pastor eu andarei no vale da sombra e da morte mas mas eu não terei medo porque ele estará comigo um dia Jesus estava em alto mar com seus discípulos o texto bíblico diz que a chuva começou a cair a água começou a entrar os discípulos ficaram apavorados onde estava Jesus estava dormindo aí embaixo do barquinho quer dizer que quando Jesus está em teu barco também atormenta também a chuva a água também entra parece que o barco vai afundar e Jesus está em teu barco quem disse que quando Jesus está no barco não atormenta um dia Jesus tinha um amigo chamado Lázaro um dos poucos amigos amigos que Jesus teve e Lázaro ficou enfermo e as irmãs de Lázaro mandaram emisários a Jesus dizendo Lázaro aquele que tu amas está enfermo Lázaro aquele que tu amas quer dizer que aqueles a quem Jesus ama também se enfermam é isso que a Bíblia diz e Lázaro não somente ficou enfermo Lázaro morreu quer dizer que aqueles a quem Jesus ama também morrem também contraem câncer também sofrem acidente de trânsito como alguém então pode dizer que se você entrega a vida a Jesus não vai ter problemas queridos quando se trata de Bíblia você precisa ser muito cuidadoso é muito duro o que vou dizer esta noite porque a esperança pode ser um produto de comercialização num Brasil que sofre que tem desemprego que tem enfermidade num Brasil que tem pobreza num Brasil que tem violência se eu viesse esta noite e dissesse assim eu vou fazer uma oração neste momento para que nenhuma praga toque tua vida para que você nunca fique enfermo para que você consiga um bom emprego só que você tem que trazer primeiro cem reais para aqui eu acredito que muitos se levantariam e viriam trazendo cem reais para eu fazer a oração só que a bíblia não prometeu isso mas hoje se vende esperança e gente desesperada que não tem nada na vida que tudo que pode ter um pouquinho de esperança paga para ter esperança mas quando eu estudo a bíblia encontro um salmo 46 que diz assim Deus é nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente em meio da tribulação o salmo diz assim Deus é meu refúgio e fortaleza e porque ele é meu refúgio e fortaleza nunca teré tribulação não diz querido eu gostaria que dizesse mas não diz diz Deus é meu refúgio e fortaleza socorro bem presente em meio da tribulação pastor você dirá esta noite eu pensava que se eu entregava minha vida a Jesus eu ia me livrar dos problemas mas agora o senhor me diz que mesmo entregando a vida a Jesus não vou me livrar dos problemas então me diga qual é a vantagem de entregar minha vida a Jesus se com Cristo vou sofrer e sem Cristo também vou sofrer qual é a vantagem de entregar a vida a Jesus é muita porque se você não tem Cristo na vida quando o sofrimento vem você desespera enlouquece amaldiçoa e até se suicida e quando você tem Cristo na vida você chora você derrama lágrimas mas você tem consciência de que a seu lado há um Deus todo poderoso capaz de enxugar suas lágrimas por isso São Pedro falando dos mortos diz assim irmãos quanto aqueles que dormem aos que morreram não queremos que vos entristeçais como aqueles que não têm esperança quer dizer que há duas maneiras de entristecer se entristecer com esperança e entristecer sem esperança como se entristece aquele que não tem esperança vou fazer um exemplo vamos dizer que um carro atropela meu filho eu não tenho esperança quando eu descubro que mataram meu filho a primeira coisa que faço é amaldiçoar a Deus de onde estava Deus que não cuida meu filho será que Deus existe que tipo de Deus é esse que não cuida meu filho a segunda coisa onde está o miserável que atropelou meu filho para matára ele e se não consigo agarrar ele no dia de sepultamento eu quero me enterrar junto com meu filho me agarro os cabelos me arranco me arranho assim se entristecem os que não tem esperança e como se entristecem os que tem esperança meu filho é atropelado por um carro me avisa pastor seu filho morreu eu tenho esperança quer dizer que eu devo levantar os olhos e dizer muito obrigado meu Deus porque meu filho morreu é assim que se entristecem os que têm esperança queridos eu e vocês somos seres humanos temos sentimento temos coração sentimos saudade seguro que eu vou chorar seguro que vou me abraçar do cadáver do meu filho seguro que eu vou dizer meu Deus dá-me forças para resistir e quando chegar a hora do sepultamento e colocar meu filho na terra seguro que as lágrimas vão estar correndo por meu rosto mas eu vou cantar um hino jamais se disse adeus porque eu tenho esperança chorando vou cantar porque tenho esperança Jesus nunca querido poderia ter dito filho você não vai sofrer nesta vida é por isso que você sendo um homem bom a vida toda foi traído pelo melhor amigo é por isso que você amando seu amigo avalizou na compra de alguma coisa e ele desapareceu deixando você endividado é por isso que você teve que enterrar uma filha porque você teve que perder um pai quando você era muito jovem tua esposa morreu teu marido morreu é por isso que você está sozinho é por isso que neste mundo de violência você se sente rejeitado outro dia um amigo me abraçava disse eu não entendo a humanidade não entendo um garoto de 16 anos encapuzado entrou na casa do pai deu um tiro na cabeça ficou uma semana em coma entre a vida e a morte finalmente morreu e ele me abraçava e disse eu não compreendo Bullion eu não compreendo porque esse garoto não levou tudo que queria levar porque tinha que matar meu pai vivemos num mundo mau sabe porque o diabo te faz sofrer porque o diabo é cobarde o diabo sabe que numa luta corpo a corpo com Jesus está perdido agora vamos dizer que você não pode derrotar me numa luta física você não pode você é cobarde pode até tentar mas não consegue me vencer mas você tem meu filho de três anos agarra meu filho de três anos e começa a dar patadas nele na rua é isso que o diabo faz o seu filho de Deus o diabo não pode numa luta corpo a corpo com Deus não pode é por isso que agarra você e te faz sofrer e te faz chorar esta noite você pode dizer pastor mas o senhor ainda não me respondeu porque que Deus não intervém porque que Deus permite que o diabo me agarre a pontapés aqui porque que Deus não pode querido porque não pode porque você e eu amarramos Deus completamente pelas circunstâncias porque quando Deus criou este mundo te deu liberdade a ti e a mim e com a nossa liberdade usada erradamente nos amarramos de pés e mãos a Deus pastor não estou entendendo é que se Deus intervém o diabo diz um momento aí Deus um momento o que que você se está metendo se você criou o mundo perfeito e ele me entregou o mundo porque ele quis porque que você se mete onde está a liberdade que você deu então tua liberdade de mentira e Deus tem que deixar que este mundo siga seu curso mas aí vem a promessa desta noite mas disse Jesus eu vou e eu já volto e quando eu voltar querido nunca mais teus olhos derramarão uma lágrima nunca mais o inimigo te fará sofrer e esta noite querido eu quero falar de coração a coração com você eu não sei quem é você eu não sei como você vive não sei se estou pregando esta noite para alguém que está sentindo que não aguenta mais o sofrimento alguém que chora aqui dentro e pergunta meu Deus faço o que eu não sei eu não sei se você está sofrendo em seu coração mas sucede uma coisa Jesus está voltando este mundo não vai durar muito tempo mais ele vai te levar ele vai enxugar as lágrimas definitivamente quando quando ele voltar teu filho vai ressuscitar tua filha vai ressuscitar teu pai vai ressuscitar teu irmão vai ressuscitar pensa esta noite no ser mais querido que a morte te arrancou eu levanto a palavra de Deus esta noite para dizer não sou eu que está prometendo para você se eu prometesse você tem todo o direito de não acreditar mas eu levanto a palavra de Deus para dizer está escrito ele vai te devolver o ser mais querido que a morte te arrancou ele vai curar tuas feridas definitivamente o diabo nunca mais vai tocar tua vida no fim da jornada desta vida há um tesouro preparado para você mas enquanto não chegar a recompensa final faz faz de Jesus teu maior tesouro para poder resistir a turbulência desta vida noite que venha para cantar porque vou fazer um convite este convite é para aqueles amigos que estão visitando que nunca fizeram uma declaração pública de amor por Cristo eu vou estar orando por vocês não se levantem sentem aí ouçam o que vou falar ouçam a música que ela vai cantar agora enquanto ela estiver cantando eu vou estar orando por vocês querido pai estas pessoas se han levantado e iam vindo aqui a frente porque acreditam na tua palavra redentora vem aqui dizendo Jesus estou pronto a obedecer tua palavra custe o que custar não quero ser ouvinte mero ouvinte quero ser praticante na tua palavra não quero ajustar a bíblia a minha vida quero ajustar minha vida a tua palavra e eu sei que tu lhes darás poder e força para eles eu sei que tu abrirás as janelas dos céus e abençoarás estas pessoas em todos os aspectos de sua vida no aspecto profissional na vida pessoal familiar na vida financeira tu conducerás a vida deles até o fim em nome de Jesus Cristo Amém Apresentamos Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bulion o programa que você ouviu é mais uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do Brasil por ser um programa de auditório apresentado quase sempre à noite a qualidade de som nem sempre é a melhor mas foi compensada pela importância do tema abordado de o o o o o o o O que é isso?